E aí gente, tudo bem? Estamos aqui no shopping, a gente veio comprar algumas coisinhas pro cantinho do café Vou mostrar a cafeteira pra vocês depois, mas vim pegar xícara de café expresso, xícara pra caputino, xícara pra café longo Um acessório mais lindo que o outro, eu saí lá da loja e não consegui gravar, mas aí eu vou mostrar pra vocês Eu indo comprar as cápsulas agora também, tá bom? E aí a gente parou aqui agora pra escolher um chocolatinho na Cacau Show, que o Gustavo tá com vontade de comer E olha como aqui é lindo, é a segunda vez que a gente vem aqui, é um ambiente muito gostoso Eu postei até uma foto lá no meu feed de comemoração de 10k, que foi aqui que eu tirei Se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, tá nesse cenário aqui, ó Muito fofo A moça acabou de falar pra gente que se a gente fizesse um cadastro aqui na Cacau Show, a gente pode estourar um balão que tem ali atrás pra ganhar um brinde Aí a gente fez o cadastro e vamos estourar o balão já já pra ver o que a gente ganha Aí estamos aqui escolhendo os bombons Eu não escolhi nenhum ainda Você já pegou o que, amor? Eu já peguei leite condensado, chocolate com morango Tem um aqui de... Esse parece bom? Avelã Esse daqui que parece um Big Brother É, esse é de morango Morango tradicional Tô tentando achar de menta Aê, esse aqui é meu preferido, gente Chocolate com menta Deve ser bom E esse branco também, amo chocolate branco Quem quiser me dar chocolate, pode me dar chocolate branco, que eu aceito Ai, não sei o que eu vou escolher Eu vou escolher esse branco E aí, o que você ganhou? Vale e trufa Vai, agora é a vez dele, estourou o balão Acho que eu vou pegar esse aqui Vai, amor Ixi, caiu aonde? Acho que tá ali embaixo, ou ficou no balão Ai, volta o meu juro O dele ficou no balão, gente Meu Deus do céu Ai, gente Vou pegar um de baixo, então, pra não correr o risco Tinha que ser na sua vez, né? Não, nada de novo? Ah, também Meu Deus, achei que não tinha saído nada de novo Deixa eu ver o que é Vale e tablete Ah, que legal Que susto Pronto, gente Ganhamos Trufa, né? Os dois não Eu ganhei um tabletinho, é O dele foi tablete, o meu foi trufa Aqui, ó Mostra o saquinho, Pupu Como que tá cheio Nossa, tem muito chocolate aqui Assaltamos a Cacau Show Assaltamos a Cacau Show Deu o quê? Quase R$100,00 de chocolate Meu Deus do céu A gente vai agora Encontrar a loja da Nespresso Porque esse choque é enorme E às vezes a gente fica um pouco perdido Mas é já que a gente encontra E às vezes a gente fica um pouco perdido Pronto, gente Já peguei as minhas cápsulas A gente provou dois sabores de café lá Só pra ter certeza Eles fazem na hora Pra você poder provar Então é bem legal E aí já escolhi 50 cápsulas Deu 150 pontos 156 156 E aí depois eu vou Eita, pera E aí depois que eu decidi quais que eu gosto Eu vou pegando mais pra saber qual que eu gosto Agora a gente tá indo no Starbucks Eu acho que eu tô tremendo muito a cama A gente tá indo no Starbucks Pra escolher uma cápsula lá também Que tem do Starbucks Que eu pesquisei E aí vi o pessoal falando E eu quero muito provar também Lá na loja do Starbucks Não tem Então por isso que a gente teve que vir no supermercado Como que é o nome do supermercado? Santa Maria Empório Santa Maria Empório Santa Maria Muito chique aqui, gente Bem bonitinho Achamos aqui no mercado Santa Maria Na loja do Starbucks Não tem, gente Olha o preço aqui R$26,99 E vários sabores Não sei Café Verona Já ouvi falar muito desse aqui Aqui também tem o Colômbia Expresso Esse verdinho aqui Qual que é esse? Colômbia Colômbia Que é muito famoso também E House Blend Não faço ideia, gente Vou escolher aqui aleatório Vou levar esse aqui Que tem notas de chocolate Que eu não peguei nenhum assim Ele fala aqui do ladinho Notas suaves com chocolate Vou pegar esse aqui E ele é a intensidade 7 Você vê a intensidade dele aqui nessa numeração Se você gosta de café mais forte Tu pega 8, 10, enfim E aí, amores? Já tô aqui em casa No mesmo dia que eu fiz as compras Já tô aqui mostrando pra vocês São 9 horas da noite E aí já vou gravar Porque eu sei que vocês estão ansiosos Estão me pedindo muito no Instagram Pra eu mostrar logo Então se você não me segue Vai lá me seguir no Instagram E no começo do vídeo Eu esqueci de falar pra você Deixar o like E se inscrever no canal Então já faça isso agora Pra me ajudar, tá bom? Então vamos lá pras comprinhas Eu vou pegar aqui A primeira coisa Eu tô com uma sacola Enorme De compras Eu vou colocar aqui do lado Pra ficar melhor Bom, a primeira coisa Que eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei É esse jogo aqui De xícara Pra café expresso Ela é menorzinha Tem a maior Que é pra café longo E tem xícara de chá Mas eu queria dessas pequenininhas Pra café curto Sabe? Pra servir pra cliente Na internet Você encontra esse jogo aqui Por 100 reais Eu achei por 100 Se você for comprar a unidade Eu achei a unidade na Shopee Por 20 reais Aí lá na Kamikado Que foi onde eu comprei Tá 79,99 Na promoção Então não podia perder Fiquei enlouquecida Quando eu vi E eu já queria muito esse modelo Porque eu acho muito delicado Ó, o pratinho aqui em cima Eu vou tirar um aqui Pra mostrar melhor pra vocês Se você estiver ouvindo Um barulho no fundo É porque a Efraia tá ligada, tá? Então perdoem aí Se estiver fazendo muito barulho Ó, o joguinho vem Quatro pires Desse daqui Vou mostrar um pra vocês Ó Que coisa mais linda Ele tem essas bolinhas aqui, ó Muito fofo E aí aqui dentro Ó, aqui embaixo Tá as canequinhas As xícaras, né? Na verdade E olha só Que gracinha Gente Fala pra mim Isso não é lindo? Minha cara É muito delicado Muito Eu vou colocar aqui com pires Olha só como que fica E aí eu queria Transparente mesmo Pra poder mostrar Bem o café Amei Amei, amei Amei Aí vem quatro Bom, a primeira comprinha Foi essa Aí na mesma loja Lá na Camicado Eu comprei Esse potinho aqui, ó Porque assim Eu queria um porta cápsula Só que as que eu tava vendo São muito grandes E a minha mesinha Ela é pequena, né? Ela é mais estreitinha Então eu queria Algo menorzinho Delicado Que combinasse com tudo Pra eu poder colocar As minhas cápsulas Aí eu achei Esse potinho aqui, ó Que eu não sei nem como que é o nome Na verdade Tá aqui falando que é um balde de gelo Então é um balde de gelo Que eu peguei Que eu achei ele muito fofo E aí eu vou colocar Minhas cápsulas aqui dentro E aí conforme for acabando Eu vou repondo E eu paguei, ó Cadê? 40 reais, gente 39,99 Lá na Camicado também Não achei tão caro Ele é de acrílico Achei a qualidade boa E ele é bem bonitinho Próxima compra A próxima compra Eu surtei Quando eu vi Por quê? Eu tava muito na dúvida Na hora de comprar as xícaras Porque eu queria Um modelo diferente Um modelo chique Aí eu comprei Aquele lá Que eu já mostrei Primeiro pra vocês Só que eu vi Esse modelo aqui, ó Vou tirar aqui da caixa Gente Ele é muito delicado Ele é muito chique Deixa eu já falar o preço Tu lembra quanto foi Esse aqui, amor? Eu acho que foi 30 reais Esse daqui Duas canetas Lá na Camicado também, tá? Tcharam! Olha essa xícara Que lindo Eu peguei esse modelo aqui Maiorzinho Tem dele menor também Eu não quis pegar tudo igual Porque eu queria muito Aquele outro jogo Mas eu fiquei apaixonada Por esse modelo aqui, ó E ele é pra café Mais longo, né? Aquele lá É café expresso Pequenininho E esse daqui é pra longo Dá pra colocar o leite Também dentro Gente, é muito lindo Eu acho que a câmera Não tá nem pegando Tanto que é bonito E aí ele é maiorzinho Ó, olha a diferença Esse daqui pra café expresso E esse daqui pra café longo Muito lindo Muito lindo E eu vou confessar pra vocês Que eu achava que na Camicado Tinha coisas assim Muito mais caras, né? Que os preços não eram acessíveis Entrei lá mesmo Só pra ver se Se dava pra comprar alguma coisa Se era muito caro Mas me surpreendi com os valores Lá Duas xícaras da Nespresso Lá na loja da Nespresso Era 170 reais Então eu falei Não, não vou comprar Porque eu ainda tinha que comprar as cápsulas Então eu ia falir Se eu pagar 170 reais Em duas xícaras Apesar de ser muito lindas Mas aí graças a Deus Eu fui lá na Camicado E achei essas daí Essas daqui são duas xícaras Que eu comprei Pra fazer caputino Ó, gente É assim Pra fazer caputino Eu sempre vejo as blogueiras Tomando caputino Nessas xícaras Eu acho tão lindo E aí eu peguei Só duas mesmo Aí aqui dá pra fazer Aquele café bem bonito Colocar chantilly Colocar chocolate Enfim Achei muito fofo Foi 15 reais cada, né? Não Foi 25,99 cada Eu acho que deve ter Mais em conta Mas eu não achei tão caro também E a qualidade é boa É vidro Bem bonitinho E agora por último Mas não menos importante Vocês viram aí Que eu fui lá na loja Da Nespresso Pra comprar as minhas cápsulas Cápulas Pra comprar as minhas cápsulas Porque eu nunca tomei Café da Nespresso Não conheço Quais os sabores Que são melhores Qual que é da minha preferência Então eu fui lá pessoalmente Provei dois sabores de café Então já me ajudou Ali ver qual que eu gosto mais E aí eu peguei Cinco sabores Das 50 cápsulas E peguei mais uma Do Starbucks Que eu vou mostrar pra vocês E lembrando gente Que o próximo vídeo Vai ser sobre a minha cafeteira Então fiquem calmas Porque eu vou gravar Tudo sobre ela Vou fazer café nela Pra vocês verem E vou fazer outro vídeo Vai ter um terceiro vídeo De eu provando as cápsulas E falando pra vocês Qual que eu gosto mais Qual que eu gosto menos Até pra ajudar vocês aí Na hora de vocês comprarem A de vocês também Tá bom? Vamos lá Vou começar pelo Anespresso Quais cápsulas que eu peguei Lá não tem como você Comprar a unidade Tá? Você consegue comprar assim Que vem 10 cápsulas Aqui dentro Tem um aplicativo Oficial da Anespresso Que você pode baixar No seu celular E você pode fazer o pedido Por lá mesmo Você não precisa ir na loja E aí lá tem todos Esses sabores Eu peguei esse daqui De creme brulé Depois eu vou explicar Certinho no vídeo Da cafeteira Como que são Os cafés Porque na verdade Ele não É um café que ele não tem Creme brulé Aqui dentro Mas ele lembra Enfim Tem todo um gostinho Diferenciado Aí como eu já comentei Com vocês nesse vídeo Cada café desse daqui Ele tem uma intensidade Então tem uns que são Intensidade 10 Outros intensidade 6 Outros intensidade 4 Então vai da intensidade Que você gosta do café Então isso conta muito Se você gosta Se você é acostumada Com o café mais fraco Você não vai pegar Um café de intensidade 13 Por exemplo Que é um dos mais fortes Entendeu? Então tem que ver isso Ficar atento a isso também Pra você não comprar errado E não gostar E aí você vai falar Que o café aqui é ruim Mas não é Aí peguei esse Creme brulé Peguei esse daqui De Vanilla Que é um dos mais pedidos Que a moça falou lá pra mim Peguei esse daqui De Ai gente Eu não sei falar Não sei falar não O nome desse aqui Coco Truffol 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 Não sei Esse daí é Coco Truffol Gustavo já falou por mim Porque eu não sei falar não É O próximo Peguei o Colômbia Que ela falou também Que é um dos mais pedidos E esse daqui É próprio Pra café longo Porque esses outros aqui Que eu tô mostrando pra vocês Eles são próprios Para café expresso Que é menorzinho Então a moça explicou lá Que Pra café longo Tem que ser o próprio Porque senão Ele perde o gosto E fica meio aguado Então tem que ter Essa diferencinha também O outro que eu peguei Foi esse daqui Ó Voluto Que também é um dos mais pedidos Eu perguntei pra ela Quais que mais saem E aí ela me indicou Esses aqui E aí Dois desses eu provei lá Os outros eu não provei Então eu não sei o gosto Realmente Ó Então cada um desses aqui Vem 10 cápsulas dentro Aqui tem 50 cápsulas Aí lá no mercado Como eu mostrei pra vocês Ó Nesse mercado aqui Empório Santa Maria Não sei Nunca tinha visto esse mercado Não sei se tem em todo lugar Eu encontrei Essa cápsula aqui Da Starbucks Eu peguei apenas uma Porque Eu já gastei todo meu dinheiro Então Eu peguei só uma Esse daqui é Intensidade 7 Já vi algumas pessoas provando Mas eu vi a descrição aqui E eu gostei Que tá falando que tem Notas suaves Com chocolate Então eu quis pegar Esse daqui Porque eu gosto de chocolate E chocolate com café Então é perfeito Mas tem vários Outros sabores Então eu quero trazer vídeos Testando também Os outros sabores Do Starbucks Tá? E aí 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 E é isso, gente, essas foram minhas comprinhas pra área do café, pro meu cantinho do café, então agora está completíssimo, mas conforme eu for comprando, atualizando as coisas, eu vou vindo mostrar tudo aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vai lá pro meu Instagram me seguir, porque eu já mostrei várias dessas coisas aqui pra vocês lá em primeira mão, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo, tchau!